Olá, estilizetes! Vamos para mais uma aula sobre rendas aqui na Emporio de Sedas com a enciclopédia de tecidos, Daniel! Vamos lá, enciclopédia! Qual que nós vamos falar hoje? Vamos falar de renda marisco. Na verdade, esse nome é o nome de uma fábrica, uma fábrica que até mantém esse nome hoje, mas que faz parte de um grupo lá na França, que o nome é original, até tem uma etiqueta aqui, Richer Marisco. Esse é a origem do nome de renda marisco, de uma fábrica de renda. Então, quando começou a se trazer rendas para o Brasil, décadas e décadas atrás, eram as rendas que a gente tinha com esse fiozinho mais grossinho aqui, que é tipo cordonê ou tipo sotacho, que eu vou mostrar depois. Então, acabou ficando como sinônimo do tipo de renda, que são essas rendas mais grossinhas, um pouco, não que nem a guipir, mas um pouquinho mais pesadas que a chantilly, que a gente já viu nos outros vídeos. E que faz essa texturinha aqui, tá? Porque é essa técnica de aplicar um fio mais grosso sobre o desenho. E isso tudo é feito na hora da tecelagem, quando é feito o tecido, não é uma aplicação posterior, é uma técnica de produção. Então, por isso que o nome da fábrica, que nem Gillette, né, virou sinônimo do produto. Então, aqui eu tenho uma exemplar original, uma renda marisco francesa, que até uma personalidade muito famosa, a princesa Kate, ela tem vários looks com essa renda aqui, até com esse desenho aqui mesmo, que ela adora, tem de várias cores, se vocês pesquisarem, é fácil de ver, depois eu posso até pesquisar e mandar o link. De looks feito com essa renda, uma renda super nobre, uma das mais nobres do mundo. Mas, como tudo, a gente tem os similares, porque essas rendas aqui, ó, elas têm 80 centímetros a 90 de largura, e a faixa de preço dela é entre 500 e 800 reais o metro. E elas são feitas, basicamente, de algodão com um pouquinho de outra composição, de poliamida ou viscose, dependendo da peça. Então, a gente hoje tem similares, né, no caso, grande parte das coisas são feitas na China, como a gente vai ver, que são rendas muito boas. Isso aqui é uma renda super bonita, super bem feita. Se a gente for olhar, ela tem essa aplicação aqui, né, desse fiozinho, que é feito posteriormente, né, uma técnica que não é igual da produção da outra renda, e que até se chega num efeito muito parecido, né, embora ela não tenha a mesma área fechada ali de desenhos, né, que tornam ela bem mais cara, isso também se faz um pouco para torná-la um pouco mais barata. E eu digo tornar um pouco mais barato, quero dizer, na verdade, menos cara, né, porque mesmo essa daqui sendo uma renda que não é a original, ela é metade do preço. Então, se é metade do preço de 500 a 900, a gente está falando de 300, 400, né, até 500 reais o metro, dependendo do tipo da, vamos dizer, da similar, que eu não vou chamar de cópia, porque é outro estilo, né, mas tudo vem dessa origem da renda francesa, do nome Mariscot, que vai ser a renda que vai ter esse relevinho dessa aplicação por cima. Essas aqui tu guarda no armário de sete chaves? Não, até porque a gente procura deixar no armário das sete chaves só as europeias, italianas, francesas e suíças. Mas eu tenho algumas rendas que não são europeias, são produzidas na China, que vão custar 500, 600, 800 reais o metro, né, porque elas têm também o seu custo e técnica de produção que tornam elas caras também. E a matéria-prima também. Exato, porque só o fato, né, isso eu canso, não canso de falar, é que só dizer assim, ah, o produto é chinês, ser sinônimo de baixa qualidade, isso, quem fica repetindo isso, está preso há 50 anos atrás, porque hoje não é à toa, até se questiona tanto que a dependência hoje da produção do modo geral da China, mas que se produz coisas de todas as qualidades, da mais inferior à superior, dependendo muito até do que quem vai lá comprar, manda produzir. O cliente, né? O cliente escolhe a qualidade. A qualidade que a fábrica ou que o produtor vai produzir. Então também só dizer, ah, porque é feito na China em baixa qualidade, é só a gente pegar os telefones de última geração, os carros mesmo alemães, né, das marcas de estrelas e tal, grande parte dos componentes são produzidos na China, então isso é só questão do cliente que encomenda, né? E aqui no Brasil muitas vezes a gente tem encomendas de baixa qualidade. Então muitas vezes a mesma renda, por exemplo, produzida para ser vendida no Brasil, ser vendida na Europa, acaba tendo grande diferença de qualidade, porque quem encomendou ela para o seu mercado exigiu tal qualidade. E claro que muda o preço de produção, não existe um milagre. A minha mãe foi produzida na China, ela é de boa qualidade, maravilhosa qualidade, inclusive. Exatamente. E eu só gostaria de mostrar também um assunto que até nós vamos falar em outro vídeo, que é um touribordado, que muita gente chama de renda mariscô. Pega ratão, ó, para não comprar gato por lebre. Tá, exato. Só essa dica aí a gente já merece um comentário, né, Dani? Merece um comentário e um like, porque agora sim tu vai economizar dinheiro com esse conhecimento. Vamos lá. Este daqui é um touribordado, que no caso, esse fio mais grosso, né, se costuma chamar ele de sultache, tá? Que é esse fio que chega a ser altinho, né? Que ele é pregado com uma máquina, né? E ele é pregado sobre um tule liso e se faz os desenhos. E muita gente, em muito lugar, chama também, como ele tem esse relevo, de mariscô, inclusive de renda. Isso está errado, tá? Isso ou é incompetência, se é um vendedor, né? Eu vejo muita loja que não sabe o que está falando, porque muitas vezes acaba nem mudando tanto o preço, dependendo ainda mais se tu pega uma renda mais simples, um touribordado mais caro. Mas, no mínimo, demonstra-se uma falta total de conhecimento do que está sendo vendido, né? Isso a gente vê bastante, assim, em sites e lojas, né? Que as pessoas chamam tudo a mesma coisa. Mas isso a gente fala mais num outro vídeo, tá? Mas que também, muitas vezes, esse relevo aqui no tule bordado é considerado, né, ou chamado erroneamente de renda mariscô. Mas que seriam aquelas outras que eu mostrei anteriormente. Tá bom? Já que o Dani tocou nesse assunto de tule bordado, na próxima aula ele vai passar mais detalhes sobre isso. E, por enquanto, a gente quer saber se... Ele arrasou, né? Então, a gente quer saber se vocês gostaram. E nos vemos na próxima aula.